Os marcos que voam de neve e se rodou com dor E o topo que a chuva mudou, meu cabelo vai ser pior Ando no campo do branco do céu Peguei o cassete no campo da internet E sou a gente que dá conta, né? Só pra limpar o visor E o topo que o caldo é o que eu estou E o topo que o caldo é o que eu estou E o topo que o caldo é o que eu estou Talvez gente de amor já a começo Num momento passava, nós três a mãos controversa Mas o topo que eu me who� pra causar Então eu amo pra ele A gente tá percutando, meu amigo Assim eu fui em cima do céu Quando asteira vem a conversa Agora E o topo que o caldo é o que eu estou Claudinho, o papel é só de bom, agente Claudinho, o papel é só mais, ele se lhe é certo